A SPDM, que foi fundada em 1933 por um grupo de médicos para criar uma escola de medicina e assim suprir a falta de vagas aqui no estado de São Paulo. Nesses 88 anos, a SPDM se tornou a maior organização social de saúde do país. Hoje, a SPDM segue crescendo e se reinventando. Além do Hospital São Paulo, criado em 1940, para proporcionar ensino à beira do leito para alunos da Escola Paulista de Medicina, a SPDM gerencia o que nós chamamos de uma rede acadêmico-assistencial, com excelência, que reúne vários equipamentos de saúde de todos os níveis, da assistência básica aos hospitais de altíssima complexidade que temos, que se complementam, oferecendo assistência à população e campo para formação e aperfeiçoamento para profissionais de saúde. Atualmente, essa rede acadêmico-assistencial é responsável pela gestão de 24 hospitais e de uma rede de 453 outros equipamentos, divididos entre suas superintendências, que formam a maior rede acadêmico-assistencial do Brasil. Em 2021, por exemplo, nossos equipamentos receberam cerca de 28 mil alunos, de 46 instituições de ensino superior e 29 de ensino técnico. Nosso talento institucional foi desenvolver essa rede de serviços, que se expandiu por diversas localidades do país. No momento, marcamos presença em sete estados e diversos municípios brasileiros. O programa de integridade é muito importante quando você tem uma empresa que cresce muito. E como uma empresa socialmente responsável, pratica uma gestão baseada no sistema de governança corporativa, que tem uma transparência, um de seus pilares. Para tanto, ela adota ferramentas como o Manual de Conformidade Administrativa, políticas e princípios de integridade. Essa é uma ferramenta de combate à corrupção que se leva ao conhecimento dos seus 62 mil funcionários e prestadores de serviços, à política e aos princípios de integridade adotados pela instituição, fornecendo as informações necessárias e imprescindíveis à identificação das situações de risco, possibilitando, assim, a adoção de medidas cabíveis no exercício das respectivas atividades. Além de disponibilizar o manual a todos os nossos colaboradores, prestadores de serviços e fornecedores, a instituição promove treinamentos e reciclagem sobre o tema sistematicamente. Que a SPDM disponibiliza para todos os colaboradores um canal para comunicação segura e, se desejada, anônima, de desvio ou descumprimento do Código de Ética e Conduta, do Código Anticorrupção e ou qualquer lei política ou norma interna da SPDM, e pode ser utilizado por todos os colaboradores, parceiros, fornecedores e terceiros. As informações registradas são recebidas e apuradas de forma independente e especializada, assegurando o sigilo absoluto e o tratamento por uma alçada independente e livre de qualquer retaliação. Como conclusão, acho que é importante a gente ressaltar que a SPDM tem um programa de integridade como um dos seus pilares da governança corporativa. Portanto, o sucesso da instituição depende do engajamento de todos os profissionais em todos os níveis de cargos indistintamente. Contamos com todos!